Fim de ano na Globo. Amanhã, vamos festejar a chegada do ano novo com muita música e alegria no Show da Virada. Tem a banda Calypso, Bruno e Marrone, Kelly Key, Exalta Samba, Vando, Vitor e Léo, NX Zero, Latino, André e Adriano, Banda Moinho, Asa de Águia, Jamil, Os Paralamas do Sucesso, Ao Lado dos Titãs, Chiclete com Barana, Ivete Sangalo e Chitãozinho e Chororó com a banda Fresno. Amanhã, depois de A Favorita, a festa é sua no Show da Virada.